Qual a pressão? O povo protestando e eu aqui em casa. Eu preciso ir além na minha luta. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui nessa ágora que estamos criando. Na maior universidade da América Latina. O conhecimento produzido na academia é sinônimo de transformação. Um brinde à mais nova doutoranda. Ele não sabia quem era a Heidegger. Como é passar em um date assim? Vou falar um pouco da minha pesquisa. Ela se inicia então a partir do pós-estruturalismo, colonialista, antinarcisístico. Teve uma vez que eu cheguei em casa. Maria tinha desorganizado tudo. Embaralhou todo o capital. Eu fiquei maluca. A gente tem que ir além de Heidegger. Ele para na dialética, ele para na dicotomia. E eu tenho uma bolsa FAPESP, entendeu a responsabilidade? Ele não se submete mais ao cativeiro. Ao cativeiro da sua própria... A sua própria suspensão poética, sensorial, teórica. E agora José. São as nossas palavras que vão mudar a sociedade. Obrigada.